There is number one Brazilian Entertainment Group, Masonones, Osaka, Brazil, Entertainment! Carnaval, Carnaval! Eu tenho pisco e violão Eu sou Flamengo, tem boneca, sai do chão, barrava Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza, que beleza Fevereiro, Fevereiro Eu disse que tem Carnaval, Carnaval! Eu tenho pisco e violão Eu sou o Flamengo, tenho a negra chamada Tereza Sampe, Sampe, Sampe Posso não ser um bem de líder Pois é Mas lá em casa o namorado, o bravo, o papagaio Todo mundo me respeita Pois é Porque essa é a razão da simpatia, do poder Sai do chão Moro no país pra ficar Abençoado, poder E bonito na beleza Que beleza Bebereiro Bebereiro Tem carnaval Eu tenho fosco, violão Eu sou o Flamengo, tenho a negra chamada Tereza Eu sou o Flamengo, tenho a negra chamada Tereza Sou Fla, Fla, ela é Meme 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 Bate na palma da mão Alegria, alegria Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo, Maracadinho Taí, 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 Taí Subiu! Tudo, tudo vai voltar Um lábio, um lábio, um lábio com você Muito obrigada minha gente Um lábio, um lábio, um lábio com você Um lábio, um lábio com você Tchau gente! Obrigada, minha gente! Fiquem com Deus! Tchau, gente! Obrigada, minha gente! Fiquem com Deus! Tchau, gente! Valeu, Maraca! Valeu, Maraca! Tchau, gente! Vocês arrebentaram! Tchau! 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 Tchau!